Como é que são os doze signos em termos amorosos? Um carneiro, se é um signo agarrido, lutador, corajoso e impaciente, obviamente que no amor também ele vai deixar soltar o seu lado quente, arrebatador. É óbvio que quem tem uma relação amorosa com o carneiro vai ter que o deixar conquistar porque o carneiro não desiste perante as dificuldades. E portanto em termos amorosos isto é exatamente, funciona da mesma maneira e um carneiro gosta de conquistar mais do que ser conquistado. O ser conquistado já vamos falar quais são os signos que gostam mais de ser conquistados mas não é de facto o caso de carneiro. Se algum de vós diz assim, ah eu sou carneiro e gosto de ser conquistado então é porque o vosso ascendente ou o seu ascendente é de tal modo oposto ao signo solar que acaba por, vamos lá, contrabalançar e dar, digamos, uma predominância que não tem a ver com o vosso signo. Por outro lado, touro. Como é que é o touro no amor? O touro é prático. Ora, e este lado prático, no sentido afetivo, vai-se traduzir de que maneira? Possessividade. O touro tem que perceber que aquilo é dele. Aquilo? Quer dizer, aquilo, aquilo ou aquela é dele porque ele gosta de jogar, é um signo de terra, portanto gosta de jogar num clima de estabilidade. Portanto, um touro... Aliás, há outra coisa curiosa nos taurinos, em termos amorosos, é que eles têm o tato, o gosto, o cheiro, o olfato, os vários sentidos estão muito apurados e, portanto, o touro, se não for sexual, é mais sensual, digamos. Portanto, o toque, a descoberta dos sentidos, a própria gastronomia, o partilharem uma bela refeição, alguma estabilidade amorosa é essencial para que o touro tenha, digamos que, se sinta em casa em relação ao seu comportamento afetivo. No sentido dos gêmeos, os gêmeos, eu já o disse aqui, do seu ponto de vista afetivo, os gêmeos são seres intelectuais. E, portanto, se uma pessoa tem uma relação com gêmeos, ou seja, os gêmeos valorizam a cabeça, a maneira de estar na vida, a maneira de pensar, a maneira como a pessoa se comunica, a maneira como a pessoa se apresenta em termos intelectuais. Muitas vezes, muitas vezes, a porta do coração de um gêmeos abre-se com uma chave. E qual é a chave? O intelecto. Ou seja, uma pessoa muito brilhante em termos intelectuais, uma pessoa inteligente, etc., é facilmente atraída por uma pessoa de gêmeos. Porque os gêmeos, porque dá valor à palavra, à troca de ideias, ao intelecto. Muitas vezes, nas consultas, as pessoas diziam assim, ah, eu gostava tanto dele porque era tão inteligente, ou é tão inteligente. Ou seja, isto eram os gêmeos a falar, ou as gêmeas, as gêmeianas a falar. Porquê? Porque gêmeos é o intelecto, a capacidade de trocar informações, comunicações, etc. Depois veio o caranguejo. Os valores do caranguejo já são completamente diferentes dos valores do caranguejo, dos gêmeos, porque o caranguejo preza a intimidade. Portanto, o amor de um caranguejo tem que ser intimista. O amor de um caranguejo é qualquer coisa como descobrir o interior dos outros, as coisas têm que ter imaginação, magia, poesia, sensibilidade. E, obviamente, aquilo que leva muitas vezes um caranguejo a abrir o seu coração é perceber que a outra pessoa está predisposta para criar uma família. Porque, para um caranguejo, o amor está intimamente ligado à família. Enquanto que outros signos, como nós vamos ver, o amor pode ser um passatempo, ou, aliás, até pode haver dois amores, ao mesmo tempo, no caso do caranguejo, é muito difícil. O caranguejo é exclusivista, o caranguejo está dentro da sua carapassa e a sua carapassa, no fundo, é a vida doméstica, a casa, a família, a intimidade, os filhos, a proteção, o receber as pessoas, o alimentá-las, o protegê-las. Portanto, é isso. Se quer conquistar um coração de um caranguejo, vai ter que desenvolver ou mostrar que tem estas mesmas características. Já o leão é muito diferente. O leão apaixona-se quando admira a outra pessoa. Ou seja, para levar um leão a apaixonar-se, é preciso que a outra pessoa mereça ser... É como se fosse explicar isto de outra maneira. O leão não gosta de se apaixonar por qualquer pessoa. Ela tem que ter qualquer coisa de digno, de requintado, de elevado, de raro, de... Qualquer coisa de... Como é que eu ia dizer? Qualquer coisa de nobre, de uma certa aristocracia, de boas maneiras, uma maneira da pessoa se vestir, da pessoa estar, que a distinga da maioria. Porquê? Porque um leão preza muito o seu ego, preza muito a sua individualidade e a sua imagem. E ter ao seu lado alguém requintado, alguém único, raro, para um leão é extremamente importante. No caso da Virgem, o amor depende, essencialmente, uma série de fatores. O Virgem é um ser racional. Portanto, obviamente, se a pessoa tem uma boa cabeça, uma boa capacidade de pensar, uma boa capacidade de atuar, se a pessoa tem inteligência, curiosidade mental, capacidade de discernimento, isso são qualidades que vão atrair o coração de um virginiano. Mas um virginiano não é assim do pé para a mão, no sentido de que um virginiano de uma maneira geral não é um signo muito fácil de envolver. Ele é muito exigente, ele é muito cuidadoso, ele é muito crítico, ele é muito observador dos detalhes. Ele, às vezes, dizem, não sou eu que digo, dizem, ele tem a mania das limpezas, da higiene, etc. Portanto, são fatores que ele vai dar alguma atenção. se a outra pessoa está bem vestida, mal vestida, a maneira como se comporta, a sua capacidade intelectual, aquilo que eu disse para os gêmeos, também é, em parte, verdadeiro para o signo da virgem. Já a balança, nós dizemos que a balança, em astrologia, que a balança é o signo do casamento. Ou seja, um bocadinho parecido com o caranguejo, uma balança, ou uma balança, precisa de saber que aquela relação pode vir a dar num casamento, numa união, ou numa união, de facto, num relacionamento estável. Porquê? Porque a balança precisa de saber, sobretudo, que o outro gosta de si. E a melhor prova de que a outra pessoa gosta de si é, olha, vamos criar uma relação, vamos casar, vamos ter uma relação os dois, ou as duas, etc, etc. Portanto, digamos que a balança precisa de estabilidade, de harmonia, de bom gosto, de boas palavras. O balança não é muito atraído por uma certa brusquidão, por um lado, um bocadinho primário, antes pelo contrário. A balança gosta de pessoas bem educadas e pessoas que têm uma certa harmonia, que saibam vestir, que saibam estar, que saibam confraternizar, porque para uma balança a relação social e não só a aceitação dos outros, que são os seus amigos, a sua família, em relação àquela pessoa, pode ser extremamente importante. Vamos ao escorpião. O escorpião já ama de uma maneira muito mais secreta. Ou seja, aí, na maior parte, se calhar, 70% ou 80% dos escorpiões precisa, acima de tudo, de uma relação física e intensa. Portanto, ele vai ser extremamente exigente e às vezes um bocadinho insatisfeito no que toca ao relacionamento físico, ao relacionamento sexual, à sensualidade. Agora, atenção, costuma dizer-se que o escorpião não brinca nem em serviço em termos de trabalho, nem aos amores. E, portanto, quando ele se entrega é até ao fim. E entrega-se de uma maneira concentrada, total, radiosa, e, por isso, cuidado, às vezes eles são controladores, às vezes, curiosos, sem dúvida, intensos, apaixonados, concentrados e, às vezes, um bocadinho ciumentos. Eles não podem imaginar, temos que ter muito cuidado quando se tem uma relação com um escorpião porque, muitas vezes, a pessoa tem que ser, não pode deixar que o escorpião comece a pensar demais. Ou seja, porque senão o escorpião começa com medos, com imaginações, se calhar já passam dez minutos, se calhar já foi alguém que lhe telefonou, não sei o quê. Portanto, é preciso esclarecer uma relação com um escorpião para que essa relação seja, digamos, mais profunda, intensa e duradoura. Mas, como já disse, o escorpião é intenso e é fiel. sim, eu acho que ele é fiel porque ele admira a relação profunda e verdadeira. O Sagitário já não é tanto assim. O Sagitário pode estar completamente apaixonado e não deixar de olhar para o lado para ver o que é que se passa à volta. Porquê? Porque é um signo, é um bocadinho, nós, em Astrologia, dizemos que é um signo mutável. É um signo que está sempre a ver o que é que se passa à sua volta. Mas, por outro lado, são pessoas apaixonadas, quentes, digamos, envolvem profundamente os outros nas suas afeições e têm um lado às vezes idealista e juvial que é muito interessante porque o Sagitário traz para o amor ou para o namorado ou para a namorada a sua boa disposição e as suas ideias, os seus projetos, etc. Portanto, não é uma pessoa acanhada, não é uma pessoa de ideias curtas e no amor também não e por isso uma grande relação, uma relação com projetos, com ideais, etc. é o que importa para um Sagitariano. Já o Capricórnio é completamente diferente. O Capricórnio é um ser de terra, é um ser sério, é um ser fiel a princípios. Portanto, também, como ao Escorpião, e à sua maneira, porque é muito diferente do Escorpião, mas à sua maneira, o Capricórnio não gosta de brincar aos amores. Ter uma relação com um Capricórnio é uma coisa séria, é para a vida, por princípio. Ou seja, um Capricórnio admira a estabilidade, a durabilidade, a eficácia, a eficiência, a fidelidade, o construir uma relação. um Capricórnio deseja que a relação dure pelo menos 30, 40, 50 anos. Ou seja, que seja para sempre. Porque a palavra para sempre, a palavra tempo, a palavra vida, para a vida, tem muito a ver com o Capricórnio. Já o Aquário, o Aquário, o Aquário, é um ser um bocadinho mais instável. Portanto, pode ter o coração a cabeça num lado, a cabeça no outro. E como é tão curioso, pode gostar de experimentar várias situações, situações inesperadas são coincidências, sincronias, tudo o que é um bocadinho fora do vulgar. Ou as pessoas que tenham qualquer coisa um bocadinho fora do vulgar atraem um Aquariano. Agora, uma coisa é certa. se, por exemplo, um caranguejo precisa da casa, da intimidade, o Aquário não pode sentir que o prendem numa casa ou numa relação demasiado formal, demasiado contratual. Por isso, a melhor maneira de ter uma relação afetiva com o Aquariano é dizer isto é uma amizade amorosa. Porque ele assim, porque ele tem muito medo de perder o espaço, a liberdade e a independência. E por isso, se lhe chamarmos uma amizade colorida, uma amizade amorosa, o Aquariano vai estar muito mais solto e vai-se entregar muito mais profundamente. E faltam-nos só os peixes. Os peixes são muito sensíveis, idealistas, poéticos. A música, o bailado, a sensibilidade, a poesia, são formas de envolver subtilmente o coração de um peixe. Os peixes são muito sensíveis e às vezes calam-se, às vezes não dizem o que é que lhe vai na alma. Por isso, tal como alguns dos signos que eu já falei, sobretudo, por exemplo, porque é o escorpião, também é assim, porque é um signo d'água e peixes também é um signo d'água, temos que dizer as coisas aos peixes, porque senão eles começam a imaginar e a criar histórias, filmes e, portanto, começam a imaginar que a pessoa já não está ali ou que tem outra relação ou, portanto, porque eles têm uma imaginação incrível. Por isso, é bom falar, é bom, uma pessoa, uma relação com um peixe tem que ser falada, tem que ser explicada, tem que se partilhar coisas, porque senão os peixes, eles são demasiado sensíveis. Quando alguém tem uma relação com um peixe e ele começa a calar-se, é muito bom sinal, é porque ele já está a pensar com o outro e que se calhar as coisas não são como o peixe gostaria que fossem. Bom, já falámos um bocadinho dos 12 signos do zodíaco, do zodíaco.